Em meio às movimentações políticas visando as próximas eleições, o vereador licenciado e secretário de esportes de Santo André, Marcelo Chirade, defende um nome do PSDB para a sucessão do atual prefeito, Paulo Serra. Filiado no partido há 24 anos, Chirade defende seu próprio nome para concorrer ao cargo nas eleições vindouras. Ao falar sobre sua trajetória no PSDB e sua relação com Paulo Serra, Chirade ressalta a amizade entre ambos e o apoio mútuo que tem se oferecido ao longo dos anos. Ele relembra seu papel em incentivar a volta de Serra ao PSDB em 2015, demonstrando confiança na capacidade do prefeito de reconstruir não apenas Santo André, mas o PSDB estadual. O político destaca ainda que seu trabalho em parceria com o prefeito levou a entender a importância de continuar o legado e a gestão que tem sido desenvolvida na cidade. Ele acredita que sua experiência e vivência junto ao prefeito são fatores que o credenciam para a pré-candidatura. Gente, então eu acho que o PSDB exportou isso aqui de Santo André e aí o Paulinho virou uma referência dentro do PSDB, um dos prefeitos mais que fizeram com que a cidade que ele cuida evoluísse, tivesse que índices melhores de emprego, educação, no esporte, na cultura, em segurança. Então a gente quer isso para o nosso país, quer isso para o nosso estado.